O 4º dia da AgroIC 2013 Começamos o dia aqui na LPN, Liga da Proteção da Natureza, onde fizemos vários trilhos da biodiversidade. Soltamos um passarinho muito bonito, que esteve em recuperação durante dois meses. Começamos por tentar explorar aqui os terrenos. Vimos se encontrávamos répteis, anfíbios, várias penas dos animais. Assim que vimos também se encontrávamos pelas de cobras. A semanitácia é fantástica. As desactividades estão a ser muito boas. Estamos a conhecer pessoas fantásticas de todos os pontos do país. À tarde visitamos a Somincor, que é uma empresa de exploração mineira. Eles traem cobre e zinco. Vimos uma apresentação sobre a empresa e como eles processavam os materiais que extraem. Depois fomos para o Mirador, de onde podemos observar o parque industrial e os minerais a saírem da mina através do poço e a serem transportados por tapetes rolantes para as respectivas lavandarias. Esta é uma iniciativa, à semelhança de outras que temos procurado fazer no Instituto Politécnico de Peja. Iniciativas que procuram, por um lado, dar a conhecer o Instituto Politécnico e as suas valências estruturantes, mas principalmente estas entidades procuram mostrar o Alentejo, a nossa terra. Portanto, procuram situar quais os aspectos principais desta região, o museu é tão querido, onde nos situamos, para a qual existimos e na qual temos um papel fulcral para o seu desenvolvimento. Tivemos um workshop de culinária, aqui no IPBJ, onde um chefe nos veio ensinar a fazer dois pratos, uma sobremesa e uma salada. Mostrou-nos a confessa, explicou-nos tudo muito suficientemente, como é que deveríamos fazer e depois fizemos uma espécie de concurso, onde disse para darmos asas à nossa criatividade, para criar uma salada e uma sobremesa com os ingredientes que ele nos deu. Depois houve quatro prémios e foi muito interessante, foi uma boa maneira de acabar o dia.